Um homem foi condenado a 12 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado. A decisão foi tomada após ter sido levado a júri popular, o que no Brasil só acontece em casos de crime contra a vida. Ficou curioso para saber como essa história termina? Então confira na reportagem do Espaço Unisanta. O caso é real, mas esta sessão de julgamento não aconteceu num fórum de justiça, e sim no tribunal do júri da Unisanta. Uma das atividades práticas do nosso estágio supervisionado é a realização de um simulado de um júri, de um tribunal do júri, que é o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então o homicídio, o aborto, o induzimento ao suicídio, são crimes dolosos contra a vida, eles vão para o júri. Então nesse tribunal do júri nós vamos simular as condições que os alunos, quando forem profissionais no futuro, irão encontrar. E tinha de tudo, desde o Ministério Público... Na acusação, a gente defendeu a tese de que o réu cometeu realmente uma tentativa de homicídio qualificado. Nosso papel foi justamente defender essa tese. Até defesa do réu. Temos o objetivo de defender o réu com o intuito de trazer o que for melhor para ele. Esta é a atividade final da disciplina de prática penal do curso de direito da Unisanta. Muito em breve, estes jovens, que ainda são alunos, se tornarão advogados formados e enfrentarão tribunais como este. É uma das áreas que eu gostaria de atuar e experimentar. Ao viver a cores é bem melhor, né? Porque aí eu já tenho a noção do que eu vou enfrentar caso eu entre nesse ramo também. Sobre o caso real, os alunos só tiveram acesso a parte das informações, de forma que não identificasse os envolvidos, mas fosse suficiente para elaborar as teses de acusação e defesa. Todos os elementos que possam levar à identificação dos personagens foram apagados do processo. E os alunos assinaram um termo de confidencialidade de que, por algum motivo, eles tivessem conhecimento das pessoas envolvidas no caso, eles têm que guardar sigilo. Então, é um caso real, mas que não vai, de modo algum, expor pessoas que estavam envolvidas na contenda judicial. Como no júri tradicional, todos os integrantes da defesa e acusação tiveram uma oportunidade de argumentar. Dez minutos para cada aluno, tempo menor que na sessão tradicional. Não justificaria o cometimento do crime de homicídio, mas também não denotaria a utilidade. E a cada passo, a professora e juíza Silvana Borges explicava como seriam as situações na versão real dessa experiência. Depois das testemunhas de acusação de defesa, e isso pode levar horas, horas, às vezes dias, dependendo da situação, no caso da pré-constrata, se procede a um interrogatório. Após as planações das duas partes, a decisão de condenação ficou a cargo do júri. Cinco sim e dois não. Como no caso real, o real foi condenado por tentativa de homicídio qualificado com pena de 12 anos. Mas, por aqui, o resultado dividiu opiniões. Eu manteria o voto que foi julgado. Não acredito que caberia qualquer outra defesa, porque é muito agressivo o ato, que foi muito contundente a agressão à sociedade. Eu acho que me posicionaria muito mais no sentido de falta de elemento subjetivo, talvez mudaria um pouco a tese de defesa, mas acho que não teve muito crime concreto no caso. Mas, no fim, o que vale é sempre o aprendizado. Eu acho que foi de grande valia para eles, né, a experiência, não só para eles, mas para quem estava assistindo, um júri simulado que beirou muito a realidade, né, além da aula de processo penal que a professora Silvana acabou de ministrar aqui para nós. Como estudante de Direito do último ano, para mim, eu tenho certeza que eu vou levar para a minha vida essa experiência e, com certeza, utilizar na vida prática.